Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre a chegada ao Brasil do navio da Marinha Norte-Americana e por que isso pode ser enxergado como negativo para a imagem do Brasil como país soberano. No último dia 31 de janeiro, a capitânia dos portos de Pernambuco, no nordeste do Brasil, recebeu o navio da Guarda Costeira Norte-Americana, o navio USCG Stone, para estreitar parcerias estratégicas e fortalecer a cooperação entre os países e também debater assuntos inerentes à segurança marítima. Para garantir a segurança do tráfego avicuário e da embarcação, o navio da Marinha Norte-Americana coordenou e viabilizou a atracação segura no navio dos portos de Suape, junto à autoridade portuária da Polícia Federal e a um destacamento de agrupamento de fuzileiros navais e natal, para garantir o controle da logística e da segurança da comitiva. Segundo o Portal da Marinha do Brasil, o fortalecimento ao desenvolvimento estratégico de militares da Marinha do Brasil embarcaram no navio Stone da Marinha Norte-Americana, para aprender durante a viagem até o estado do Rio de Janeiro, como operar um sistema utilizado para captar atividades ilegais que estejam acontecendo nas imediações. E após a chegada do Stone ao Brasil, como programado, chegariam também ao Brasil, nossa costa, dois navios da Marinha do Irã. Como já tinha dito em outros vídeos aqui no canal, a autorização foi dada no último dia 13 de janeiro, com o presidente Lula voltando atrás e revogando a atracação dessas embarcações nos nossos portos. Mas por que o Brasil rejeitou as embarcações iranianas quando já tinha recebido o navio de patrulha da Marinha Norte-Americana? Segundo os políticos próximos a Lula, A recusa foi dada porque os Estados Unidos não encarassem como uma provocação por parte do Irã, e ao mesmo tempo que o atual presidente do Brasil estava em viagem à Casa Branca. Esse argumento de provocação justifica mesmo voltar atrás e negar a presença desses navios em águas territoriais brasileiras? Como sabemos e podemos acompanhar, o Brasil vem recebendo nos últimos quatro anos embarcações de várias marinhas amigas do mundo. Com pouquíssimos casos como esse que ocorreu, e que não sabemos quando e qual foi a marinha que foi recusada a entrar nas águas brasileiras. Mas essa posição do Brasil pode ser entendida como fraca, já que os Estados Unidos sempre teve um desejo de não ver a Marinha do Brasil em ascensão. E sendo uma pequena marinha limitada em pequenas embarcações, e voltada para o combate de pirataria e ao combate de tráfico de drogas, tipo essa embarcação que chegou ao Brasil, a Stone, que é embarcações para o treinamento de combate à pirataria e também tráfico de drogas. Isso? Foi uma submissão do Brasil aos Estados Unidos? Ou o Brasil fez uma certa escolha? Deixe aqui seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.